Na quarta-feira dessa semana, nós estivemos na residência do Seu Francisco, que mora no bairro Fábio Silva, aqui em Criciúma, para falar a respeito de um problema de saúde que ele tem. Ele está na fila da cirurgia, para fazer uma cirurgia na coluna. E a gente falou um pouquinho com ele, a família também, a esposa. A gente vai relembrar um pouquinho esse caso agora. Hoje o Linha Verdade veio até a residência do Seu Francisco e da Dona Hilda, aqui no bairro Fábio Silva, em Criciúma, para falar sobre mais um caso de saúde pública. O Seu Francisco hoje precisa de uma cirurgia a respeito de um problema que ele teve há anos atrás. A gente vai conversar um pouquinho aqui com eles para poder entender essa situação, que na verdade hoje o Seu Francisco está aqui na cadeira de rodas, ele mexe a perna, mas tem várias limitações. Quando se deu, eu estava no quartel, porque eu caí sentado no chão. E depois de uns anos para cá, eu comecei a trabalhar na mina. E foi onde eu trabalhava em lugar baixo, carregando pau nas costas, de um metro e meio, com toras bem grossas. E com esse problema que eu já tinha na coluna, que eu tinha caído no chão, e foi onde me complicou três eras de disco e uma na cervical. E hoje, no momento, estou com o pescoço meio duro. Então, faz uns cinquenta e poucos anos dessa queda no quartel. O senhor teve essa queda e, enfim, aí agora, nesses últimos anos, acabou agravando a questão da coluna do senhor, que precisa de uma cirurgia. E essa cirurgia, o senhor, o que aconteceu quando o senhor procurou, procurou o hospital, procurou o médico, para fazer essa cirurgia na coluna? Os médicos que eu procurei, eles diziam que não era nada. Que era só uma lesãozinha, dependendo dos pau que eu carregava na mina. Não foi por causa, devido ao caimento lá do quartel. Então, por isso que nós viemos aqui hoje, a respeito dessa cirurgia, nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde aqui do município, para saber o que pode ser feito nesse caso, e a gente vai seguir acompanhando. E aí, as atualizações, todas as informações, né, em relação à marcação da cirurgia do seu Francisco, a gente vai trazer aqui no Linha Verdade, a gente vai seguir acompanhando. Bom, esse foi o motivo que o seu Francisco chamou a nossa equipe. Em relação à cirurgia, nós viemos até a Secretaria de Saúde, conversar com o secretário Acelio Casagrande, para falar sobre esse caso, mas aproveitando, para falar sobre outros casos também. Nós, da RTV, recebemos vários questionamentos em relação às cirurgias, alguns exames. Então, para deixar esclarecido, né, secretário, em relação ao caso do seu Francisco, ele informou que no ano passado foi marcada a cirurgia, acabou não sendo realizada também. Qual é a situação dele, né, o que pode ser feito nesse caso? Bem, seu Francisco, e a todos aqueles que aguardam uma cirurgia, essa indignação não é só do seu Francisco e nem só de outros, são de muitos. Nós temos no estado de Santa Catarina mais de 100 mil pessoas aguardando uma cirurgia, cirurgia eletiva. E para que as pessoas entendam, né, a gente precisa explicar. Cabe ao município fazer a consulta na unidade de saúde, Então, a pessoa vai na unidade de saúde, faz a consulta. Dependendo, ela é encaminhada por um especialista, então, também o município é responsável por essa consulta no especialista. E também os exames que o especialista solicita são de responsabilidade do município. Agora, quando parte para, entra na fila, aí é uma regulação. Essa regulação já passa a ser estadual, né. Então, a regulação estadual, ela é quem libera a cirurgia nos hospitais. Então, essa questão, cirurgias, é de competência estadual. Ah, mas secretário, você é o secretário do município. Eu sou, mas tem as competências. E eu tenho brigado muito, tenho ido atrás muito, tenho conversado muito com a Secretaria de Estado da Saúde para abrir mais cirurgias, né, para que realmente as pessoas parem de ter daqui a pouco uma cirurgia, que hoje é eletiva e vira grave, vira urgência. Então, como essa competência não é do município e é do Estado, nós estamos juntos com todos os que estão aguardando na busca de solução. Agora, é preciso dizer que também nós tivemos uma pandemia, né, de um ano e meio de pandemia em que os hospitais não operaram nenhuma cirurgia eletiva. Então, represou e nós temos aí mais de 100 mil cirurgias aguardando e nós tentando fazer com que a fila ande o mais rápido possível e indo buscar prestadores para o Estado, articulando com o Estado para que isso aconteça. Secretário, então, qualquer cirurgia, mesmo que seja feita nos hospitais aqui de Criciúma, sempre é em relação ao Estado? Sim, cirurgias, tanto eletivas, né, estão numa fila que é uma fila de regulação estadual e quem libera essa fila e quem libera o número de cirurgias junto aos prestadores é a regulação estadual. Bom, por isso nós viemos aqui para esclarecer essa dúvida, que na verdade não é só do Sr. Francisco, são de muitas pessoas que entram em contato com a gente. Como nós fizemos a matéria com o Sr. Francisco, a gente acompanha os casos que nós mostramos aqui na RTV, nós já estamos entrando em contato com o Estado para ver a questão desse caso em específico. E agora, mudando um pouquinho de assunto, hoje é sexta-feira, amanhã vai ter programação especial para aquelas pessoas que não se vacinaram contra a Covid, né, secretário? Vai ter um horário especial, onde vai ser? Explica aí para quem ainda não foi tomar a dose, a primeira ou a segunda. Perfeito, né, há uma chance ainda, né, das pessoas que não tomaram a sua segunda dose, né, verifique aí na telinha, né, as datas em que você tomou a primeira e deve tomar a segunda até nesse sábado. Das oito da manhã às dezessete horas, no Salão Paroquial da Santa Bárbara, ainda temos essa oportunidade das três, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, né. E a primeira dose, ainda temos, né, um saldo pequeno, mas ainda temos na Santa Bárbara para aqueles de dezoito anos acima que não tomaram ainda a primeira dose. Com relação a adolescentes de doze a dezessete anos, nós estamos aguardando, né, aguardando o Estado, através do Ministério da Saúde que vem para o Estado, também estamos aguardando que cheguem doses, né, precisamos que cheguem as doses para poder fazer a aplicação delas. Secretário, há alguns dias a Secretaria de Saúde tinha informado que, em média, três mil e oitocentas pessoas não tinha comparecido para receber a dose, né, a segunda dose, a primeira. Como é que está esse número hoje? Depois desse chamamento, teve alguma melhora? O pessoal procurou mais? Como que foi? Bem, com todas as unidades das oito às dezessete fazendo, e o Salão Paroquial da Santa Bárbara durante toda essa semana ficou até as vinte horas, nós tivemos uma redução significativa, as pessoas estão entendendo, estão vindo, estão sendo avisadas, mas ainda tem esse sábado que podem fazer ainda aqueles que não fizeram, né. Mais uma vez, secretário, obrigada pelas informações. Falando então, nós começamos falando sobre as cirurgias aqui de Criciúma, em relação ao Estado de Santa Catarina também, específico ao caso do seu Francisco, que nós vamos seguir acompanhando, e também da vacinação amanhã, sábado, horário especial no Salão de Festas da Igreja Santa Bárbara, aqui em Criciúma.